No bairro Taquari, uma família está desesperada, com o desaparecimento de um jovem de apenas 18 anos. O jovem saiu para pescar no último sábado na companhia de alguns familiares. Segundo a irmã dele, o rapaz mergulhou nas águas do riozinho do Rola e não voltou. A família quer mais atenção nas buscas pelo corpo. Veja a reportagem. É isso mesmo, nós estamos aqui na Rua do Passeio, aqui no bairro Taquari, onde nós viemos encontrar com a família do Giliard Cruz da Silva, esse rapaz de 18 anos que você está vendo aí na fotografia. O Giliard que foi pescar com a família e com alguns amigos no sábado, porque eles eram acostumados a ir pescar ali no riozinho do Rola, próximo ali onde era a dona Tereza, uma conhecida, um pequeno bar conhecido ali, onde as pessoas costumam ir realmente para pescar. E o Giliard, ele era acostumado a pescar nesse local. Inclusive, essa foto que aparece ele aí de perfil foi no dia em que ele desapareceu. Segundo informações, eu vou conversar até aqui com a moça que estava junto. Vem cá, só um minutinho. Você é o que para ele? Sou irmã. Você é irmã dele. Você estava no sábado com ele. O que foi que aconteceu? Como foi que ele sumiu? Ele mergulhou na água e não voltou mais. Só caiu na água e não voltou mais. Era fundo onde vocês estavam? Era raso? Como é que era? Não, é raso. Na beira da praia, era raso lá. Ele simplesmente mergulhou e não voltou? Foi, mergulhou e não voltou. Não teve banzeiro, não teve nada. Prontamente vocês chamaram o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou aí no sábado mesmo lá? Foram, eles foram no sábado. Foram no domingo também, mas na segunda, na terça e quarta e ainda não apareceram ainda. Deixa eu conversar aqui com o padrasto dele. Vocês foram na segunda-feira, vocês foram na terça e o Corpo de Bombeiros não apareceu? Não apareceu. Só promete pra gente que vai, vai, a gente chega lá, espera, espera, aguarda aí sozinho, trabalhando no local, fazendo algumas buscas e de nada consegue. A mãe dele tá aqui e ela tá desesperada porque a senhora disse que tudo que a senhora quer é que encontre o corpo do seu filho. Por quê? Eu quero encontrar qualquer coisa que seja, que eu saiba que é dele, que eu saiba que eu possa ver, que eu não sei, que ninguém sabe, ninguém viu e eu quero saber de alguma coisa. O Juliardo, ele era acostumado a pescar ali naquela região? Acostumado. A gente, quando eu tava grávida desse menino, a gente era acostumado a subir, só nós pescavamos o dia todinho onde tá, a gente retornava em casa. Nunca aconteceu nada, ele tomava, chegava aí, ficava tomando banho o dia inteiro aí nesse rio, nunca aconteceu nada. E só agora que meu filho pode sumir sem identificação nenhuma. A irmã dele que estava no local disse que no momento em que ele sumiu, ele chegou a chamar a sobrinha menor pra mergulhar, aí disse que ele ficou com a água até o joelho de costas pra praia e simplesmente mergulhou e não retornou mais. O que a família quer é um pouco mais de atenção por parte do corpo de bombeiros, porque eles têm esperança de que seja encontrado o corpo do Gilead. Eu perco a esperança, hora nenhuma, hora nenhuma, eu perco a esperança de ver qualquer coisa do meu filho, nenhuma, nenhuma, eu perco a esperança, hora nenhuma. Direto do bairro Taquari, Rosilima, para o Gazeta Alerta.